Olá, eu sou a Karina Barbosa e sou autora do livro Cozinha 100% Vegetal e Saudável, um livro com receitas fáceis de seguir, rápidas de confeccionar, com ingredientes fáceis de encontrar em qualquer supermercado e por isso é um livro que vocês podem fazer receitas aí em casa, coloridas, leves, saudáveis e através de uma receita eu acredito que vocês vão conseguir fazer outras tantas receitas com ingredientes que vocês tenham aí em casa no momento e por isso é um livro, sendo um livro 100% vegetal, não tem qualquer ingrediente de origem animal, portanto é um livro muito leve, tem receitas muito leves mesmo e até mesmo o livro tem receitas muito coloridas, todas as receitas são ilustradas e portanto no fundo este livro acaba por ser muito semelhante aos livros tradicionais, por isso também é muito fácil de seguir, tem desde pequenos almoços, entradas, sopas, prazos principais, sobremesas, uma panóplia de receitas muito fáceis de confeccionar e por isso eu acredito que vocês vão gostar imenso. Espero-vos com muita luz e amor. Gratidão.